Fala galera, seja bem-vindo ao canal Instinto Criativo aqui no YouTube, um canal que tem um único objetivo que é te auxiliar a deslanchar sua carreira dentro da fotografia de casamentos e de ensaios. Sejam bem-vindos ao canal Instinto Criativo no YouTube, hoje eu estou inaugurando mais uma playlist aqui de dicas rápidas, um vídeo de no máximo 5 minutinhos para te auxiliar a deslanchar e resolver problemas que podem te dar uma diferenciada na sua fotografia. Se você assistir, entender e praticar, beleza? Então seja bem-vindo a playlist de dicas rápidas do Daniel Ribeiro para a comunidade Instinto Criativo aqui no YouTube e deixo uma dica bem especial, se você quer estudar fotografia de verdade, apoie essa comunidade com valores a partir de R$ 6,99 para ter acesso a muito mais conteúdo, vídeos exclusivos que estão sendo gravados e publicados aqui, inclusive cursos completos, beleza? Essa comunidade está aqui para te auxiliar, para a gente deslanchar junto, aprender junto e evoluir juntos, combinado? Então moçada, hoje eu quero deixar uma dica bem especial para vocês aqui, são coisas que a gente demora a pegar, a cair a ficha, mas eu já vou quebrar esse primeiro probleminha aqui e você já vai, depois dessa aula, encontrando um jeitinho aí de não cometer esses erros em seus ensaios externos, beleza? Então a dica de hoje é como evitar problemas com aquela luz dura do flash que vai em cima da câmera, esse flash aqui, fechou? Bora! Então moçada, olha só, antes de começar a aula, deixe seu like, deixe seu comentário, você vai estar fortalecendo essa comunidade e fortalecendo a gente vai estar desenvolvendo muito mais conteúdo, fechou? Combinado? Então bora para cima, moçada, olha só, eu tenho aqui, vou explicar para vocês já na prática para a gente não ficar com muita enrolação, ok? Então vamos lá, olha só, eu tenho aqui duas fotos, tá? E quero mostrar para vocês a diferença entre uma e outra, olha só, primeira foto, está vendo meu flash aqui? Ele está nessa posição, tá? Nessa posição, ó, beleza? Deixa eu ver aqui na webcam, está certo? Nessa posição aqui, ó, sem esse difusorzinho aqui, ó, tá? Então, ó, sem esse difusorzinho, ele tem uma funcionária especial para quem não tem uma luz muito top, muito linda, muito bem, vamos dizer assim, de muita qualidade para se usar no ensaio externo. A galera geralmente usa esse aqui, né, que é o flashzinho que vai em cima da câmera. Só que quando eu uso ele sem esse difusor aqui, ó, olha o que acontece, ó, é fim de tarde já, olha como que a luz entra rasgando e projetando sombras duras aqui, tá vendo, ó? Aqui no chapéu, é, vai lavando tudo, ó, olha o brilhão, o brilho extremo que está aqui na barriguinha do cavalo e a luz inclusive pegou mais aqui do que aqui. Aí na próxima foto eu fui lá, é, peguei o difusorzinho dele, né, que é esse equipamento que vem junto aqui. E detalhe, viu, gente, é, essa luz é sempre virada para o nariz do assunto, tá? Por isso que ela está olhando para o flash que eu pedi. Então, ó, coloquei esse difusorzinho e vamos para o segundo resultado. Olha como que a luz já suavizou, olha só, olha como é que ela diminuiu, ela filtrou, entendeu? Então, gente, a dica bem especial que eu tenho para dar para vocês é essa é hoje. Use esse difusorzinho, tá, em ensaios externos e detalhe, aqui eu devia estar com barra 4, um barra 8, até um barra 2. E, geralmente, esse flash que dá um resultado legal só quando o sol está indo embora mesmo. Ah, é esse flashzinho que vai na câmera, tá? Então, olha só, e aqui eu tenho uma foto editada, né, com, é, já com o uso do difusorzinho. E aí, é, uma preta e branco, né, que remete a um, a um, como falam, a tempos passados, né, só quando a foto era PB, ao campo também, a coisa rústica, com cavalo e por aí vai. Então, moçada, dica rápida do Daniel Ribeiro para você hoje. Utilize o difusorzinho, tá, em seus ensaios externos, caso você não tenha outra fonte de luz. E eu tenho certeza que você pode não ter um trabalho 100% bem acabado com luz, mas vai estar bem melhor do que sem ele aqui, para ensaios, tá, fechou? Aliás, a todo momento você percebe que você quer uma luz, gostaria de ter uma luz suave, um pouco mais suave, vamos dizer assim, como resultado. Então, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e tenha certeza que nós vamos estar sempre compartilhando muito mais para vocês. Beijo no coração e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!